Sejam bem-vindos ao canal Mestre das Pedras. Eu sou o Paulo Vale e estou aqui mais uma vez para responder as perguntas que estão me fazendo. Garantindo aqui conteúdo para vocês, mostrando como é que dá para fazer. Eu espero que estejam gostando desse novo formato, que eu estou me esclamando um pouco as coisas. Não estou editando, eu estou mandando direto, porque edição é uma coisa demorada. Então, se tiver alguma falha, me perdoa, é questão de tempo. A gente não consegue conciliar o tempo. Até mesmo porque os membros caíram dessa vez. A pergunta de hoje é sobre o Nilo. O Nilo perguntou aqui. Fala mais sobre os tipos de minerais da Amazônia ou do Amazonas. Eu vou responder mais ou menos ele. Eu vou mostrar como é que ele acha isso, como é que ele verifica. Porque a pergunta dele se tornou muito grande. Parece pequenininha, mas a pergunta dele é muito grande. Mas, antes de mais nada, se inscreve no canal. Comenta, compartilha, põe o sininho. Está certo? Para receber todas as notificações. E se inscreve aqui em membros que estão diminuindo os membros. Isso aí para mim é preocupante. E se você quiser entrar para a lista VIP e receber esse material antecipado. Pegar as promoções. Ou fazer os serviços de geologia que eu faço. Mentoria. Registro de área. Geofísica. Ir no local. Está certo? Vem pelo meu WhatsApp. WhatsApp. 2197-900-9791. Então, vamos lá. Pergunta dele. Vamos lá. Fale mais sobre os tipos de minerais na Amazônia. Ele foi específico na Amazônia porque ele é de lá da Amazônia. Mas essa resposta serve para todos vocês. Está certo? Eu vou mostrar como é que se faz. Eu vou partilhar minha tela. Vou mostrar para vocês lá no GeoSGB como é que isso é feito. Já está aberto lá, porque eu estou querendo os vídeos bem rápidos. Então, partilhei a tela e vamos para a nossa tela aqui. Eu estou no GeoSGB e já vim aqui no martelinho. Ocorrências de recursos minerais. Está certo? Aí aparece todas essas bolinhas aqui. Quando ele falou Amazônia, ele falou isso, falou isso, 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 isso. Tudo aqui. Se vocês perceberem as bolinhas aqui, se eu aproximar, aparece mais bolinha. Mas só essas bolinhas que estão aqui, já são umas 300 bolinhas, pelo menos. E se você quiser saber o que tem, quais são as minerais, é só você vir nela. Vou pegar essa vermelha. Te dar uma dica. Amarelo normalmente é ouro. Branquinho aqui normalmente é diamante. Pode ser outras pedras preciosas. Verde é cobre, chumbo, esse tipo de coisa. E ferro, manganês, geralmente é assim, vermelho. Vamos clicar aqui e ver. Tem duas, está aqui, na verdade eu peguei quatro de uma vez. Mas vamos pegar primeiro, cromo. Está vendo aqui, substância mineral, cromo. Isso são as ocorrências minerais que os geólogos foram. Tem outra embaixo. Para cromo. Outra que está mais embaixo. Também cromo, uma região de cromo. Cromita. O que mais? Cromo. Vamos para outra região. Essa aqui. Esse daqui eu acho que é diamante. Vamos confirmar. Cobre. Você vê que nem sempre é exatamente a cor. Vamos ver se eu tenho outro colado. Vamos ver o que ele é. Turmalina. Já viu quantos eu achei, né? Vamos ver esse bololou o que dá. Aqui é uma região sedimentar. Então são minérios sedimentares. Turfa. Tem 45 elementos aqui. Turfa. Laterita. De novo turfa. Tem um monte. Areia. E ele vai fazendo assim. O que eu digo para vocês. Essa região aqui. Olha. Toda essa região aqui. É sedimentar. Até fora do Amazonas. Esse pedacinho aqui. Isso tudo aqui é sedimentar. Então aqui nessa região aqui. A maioria das coisas vão ser minérios de sedimento. Da cadeia sedimentar. Aqui no norte. Você vai ter rochas ígneas. Você vai começar a ter pedra preciosa. Vai ter um monte de coisa desse tipo. Vai ter ouro. Região mais de ouro. Aqui. Sul. Aqui. Sul do Pará. Vai ter ouro. Sul do Amazonas. Vai ter um pouco de ouro. Aqui em Rondônia. Vai ter ouro. Vai ter cobre. Vai ter um monte de coisa. Diamante. Você vai ter. Deixa eu ver se esse é diamante. Mas você vê que cascalho e muscovita são muitas coisas. Se eu fizesse um vídeo mostrando todas essas bolinhas aqui. Ia ser um tempo enorme. Só que eu tenho aqui no canal. As playlists. Deixa eu ver aqui. Seu canal. Ver canal no YouTube. Aqui no meu canal do YouTube. Eu tenho playlists. E você pode ver aqui. Quais minérios. Aqui. Que minério tem no meu estado. Entra aqui. Ele já vai abrir aqui. Mato Grosso do Sul. Deixa eu parar aqui. Mas se você olhar aqui. Cadê? Nessa lista aqui. Mato Grosso do Sul. Santa Catarina. Minas Gerais. Bahia. Vai ter o Amazonas aqui. Acre. Amazonas. E vem aqui no vídeo do Amazonas. Que eu mastigo isso para você. Aqui. Isso já foi feito. Está aqui nesse vídeo aqui. Olha. Nesse vídeo. Quais minérios tem no meu Amazonas. Assiste ele. Está certo? Deixa eu voltar lá. Voltei. Voltei para a minha cara aqui. Então vocês já viram. O que você pode achar. Pelas ocorrências minerais direto. Ou pode ir lá na playlist. Que tem aqui no canal. Eu já tenho isso mastigadinho para você. A gente já tem. Acho que está chegando nos 400 vídeos. É muita coisa. Então tem muita coisa. Que vocês estão pedindo. Que já existe. Mas eu ensinei a fazer para você. Isso que é o mais importante. E serve para fazer em qualquer região. Perceberam? Qualquer região você pode fazer. Porque ele vai abrir todos. É só fazer. Dá para fazer no celular também. Isso pode ser feito no celular também. É só abrir o Jogos GGB pelo celular. Que ele consegue ver. Ok. Espero que tenham gostado. E mais uma vez. Deixar meu WhatsApp. Quando vocês querem falar comigo. WhatsApp. 21. 97. 900. 97. 921. 21. 97. 900. 97. 91. Não deixa de deixar a sua curtida aqui. Não deixa de se inscrever. Não deixa de compartilhar. E fazer o seu comentário. Legal? Até mais. Tchau. Interrompendo aqui. T � brain.